Vamos dar início a nossa conversa com o Felipe Ferreira, que com a Dilson Santos, afinal de contas está aí o décimo terceiro sarau musical. Felipe, é um grande prazer te receber. Bom dia. Prazer é todo meu, Otávio. Bom dia. E eu converso com a Dilson. E a Dilson, beleza? Bom dia. Prazer te ver de novo. Bom dia, igualmente. Bom dia, ouvintes. Vamos falar aqui desse movimento cultural que vai sacudir a cidade nesse dia 8. Pois é, ele já vai sacudir pela décima terceira vez, não é isso, Felipe? Décima terceira vez, é aí. Vamos explicar direitinho o que é o sarau, o pessoal entender? Então, o sarau musical teve seu início através de uma iniciativa de uma galera que já tinha um movimento dentro de uma casa. Então a gente resolveu exteriorizar esse movimento, sabe? Que nada mais é do que o partilhar de conhecimento igualitário, sem levantar bandeira pra nenhum lado. E aí a gente pensou como fazer isso. Então nisso a gente fundou o ateliê, que hoje é um ponto de cultura reconhecido pelo governo federal. Onde tem trabalho de todos os artistas da cidade lá dentro. E a partir disso a gente resolveu criar um evento, que até então a gente não tinha nem pretensão de vir com outras edições. Aí a gente deu o nome de sarau musical com a ideia de englobar o lado da poesia, com a música. E o sarau ele abrange muito mais coisas. Que é o artista em si expressando o que ele tem de melhor, sabe? Na sua essência. E desde então o próprio público, a gente lembra na primeira edição, não deu mais que 30 pessoas. E as pessoas chegaram, sabe? Tipo emocionadas. A gente teve uma apresentação do Neto, do Sintese, que ele é um rapper de São José dos Campos. Hoje está totalmente dentro da mídias. E ele abriu as portas pra nós, de certa forma. E as pessoas choravam, assim, sabe? No final do evento. E vieram perguntar quando que ia ter o próximo. E desde então a gente vem fazendo, a cada dois meses, uma edição do sarau musical. Saímos da rua João de Azevedo, onde começamos. Foi ali da primeira até a quarta edição. Depois fomos pra Praça do Carneiro Júnior. Da quinta à oitava edição, na Praça do Carneiro. E desde o início do ano, da nona edição. Hoje a gente indo pra décima terceira edição. Que no caso amanhã, né? Sábado. Tamo ali na Praça Teodomiro Santiago. Crescendo estruturalmente, profissionalmente. Trazendo a cultura de forma séria. Com ordem de essência pra toda a população que está jogando. Você disse que o sarau é aberto a todas as manifestações culturais. Então vamos dar exemplo das mais comuns que tem lá. Porque se a gente for falar em todas, a gente vai ficar aqui no final de semana inteiro falando. Pois é. Mas lá a gente... O nosso forte, na verdade, é a música. E voltado pro trabalho autoral. A proposta do sarau musical é frisar dentro dos trabalhos autorais. Então nós não aceitamos cover dentro do sarau. Ah, legal. Claro que tem algumas exceções, tipo no caso de um coral. Que aí tem um arranjo em cima da música, tudo, sabe? Sim, sim. Mas a maioria do trabalho são trabalhos autorais. E aí a gente tem pessoal recitando poesia. Que a gente tem um momento lá que é o Recitamente, que é um palco livre. Então dentro desse momento as pessoas, qualquer uma que não precisa fazer uma inscrição, nada do tipo, é só chegar no palco, o microfone aberto, vai lá, recita sua poesia. Ou se quer simplesmente transmitir um pensamento. A gente tem também artes circenses. Temos oficina de desenho, exposição de desenho. Tem um artista fazendo desenho lá durante o dia todo. E, poxa, muitas coisas acontecem ali imprevisíveis, assim, sabe? Trabalho artesanal que é divulgado também, né? Então já aconteceu certas coisas no sarau, assim, que tipo, a gente olhou, tipo, uma criança de sete anos de idade, pegar o microfone e começar a trocar ideia com as pessoas, sabe? De todo mundo ser emocional. Então a gente quer trazer um profissionalismo, uma seriedade, mas a gente não quer engessar isso e ficar isso tudo, tipo, muito rotulado, sabe? Um movimento, tipo, um entretenimento cultural na cidade, um evento musical ou poético, ou, enfim, qualquer julgamento desse, sabe? Ele fica aberto. Fica aberto. A gente quer manter essa essência que quando acontecia na rua, com a interdição, as pessoas sentadas na calçada, sabe? A gente quer manter essa essência numa praça central da cidade, mas com toda uma estrutura profissional, com todo um suporte. Não, mas assim, tem algum tipo, Adilson, de seleção? Então, porque se você abre o microfone e o palco pode acontecer até outras coisas lá, né? É, a palavra seleção também fica um... a gente até estava conversando ontem sobre isso. Tem um curador para o... É, a gente... quem acaba se envolvendo com o projeto, acaba descobrindo qual é a essência. Então, quem está lá, via de regra, já participou de outras edições, ou já viu como funciona e acaba entrando, digamos assim, na linha do que é a essência do sarau. Não, não, sim. Então, assim, se você quiser, qualquer pessoa pode aparecer lá e, ah, quero subir no palco e falar. Vai lá. Mas, via de regra, essa pessoa a gente também já conhece. A gente já sabe que é uma pessoa que está envolvida, que aceitou exatamente qual é a ideia do sarau. Quer dizer, então tem, assim, uns cuidados, né? É, cuidado e sim. Mas, assim, Otávio, eu vou ter a liberdade de expressar algo que é um tanto íntimo, assim, da galera do sarau, da parte da organização, mas a gente não levanta bandeira por nada, sabe, cara? Por partido político, por algum tipo de crença, mas nós lá do ateliê, nós temos a nossa crença espiritual, entendeu? E a gente faz todo o sarau em cima dessa crença, sabe? Que é, tipo, de fazer as pessoas acordarem interiormente, sabe? Só que nós não vamos pregar uma religião, sabe? Tipo, um mestre lá para as pessoas seguirem. Só que tudo isso a gente carrega durante, constante, diariamente, sabe? Essa energia. E a gente vê que essa energia, no dia do sarau, ela está lá presente. Então, existe um respeito recíproco muito grande, tanto do público, com os artistas, com a organização. E parece que essa energia faz o sarau acontecer, sabe? E muitas coisas dão errado porque nós não temos verbas. A gente faz o sarau de maneira, sabe? No peito, né? No peito, cara. A gente está lutando para conseguir algo realmente sólido, sabe? Mas até então, não. É muita, tipo, dificuldade que nós passamos. Mas quando chega o dia do sarau, a gente olha e fala, poxa, quem olha acha que tem, tipo, milhares, assim, vestidos, sabe? Uma estrutura fenomenal por trás, tal. E é um negócio muito louco. Muitas pessoas de bom coração que estão entendendo a proposta e estão se unindo a isso. Agora, quais são as atrações? O sarau vai acontecer nesse sabadão, a partir das 10 horas da manhã, na Praça Teodomílio Santiago, né? Exatamente. E aí, o que você tem como atrações aí? Básicas. Bom, a gente vai ter dois tons, que é a Rafa Novaes com o Karol, Trabalho Autoral Maravilhoso e das Meninas. Mas é o que? Música? Música. Música. Tá. Não dá para enquadrar dentro de um estilo porque é muito algo delas, assim. Então, não tem como eu falar, tipo, que é um rock, que é um MPB. Não, não, mas é música. Não é dança, não é pintura. A gente vai ter Three Birds, que é música também. Filhos do Bem, Música, Samba Rock, a galera vai estar apresentando seu trabalho autoral. Aí nós vamos ter Paloma do Vale, vindo lá de Pouso Alegre, vai fazer uma performance poética teatral. E para quem não conhece, a Paloma do Vale é uma artista aí já reconhecida na mídia, inclusive com trabalhos globais até. Legal. Aí nós vamos ter também a galera do Rap aí na Batalha do Conhecimento. A Batalha do Conhecimento, ela funciona, tipo, em cima de um tema e um MC batalha contra o outro ali, 40 segundos. E o melhor improviso dentro do tema vai, tipo, tendo mata-mata até chegar no final. A gente vai ter a galera do Angle aí, as crianças, vai estar fazendo um coral e uma performance de arte circense. Folia de Reis Fulô da Mantiqueira. Aí a pessoa do Ronaldo aí. Um abraço, Ronaldo. Obrigado mais uma vez. Tem uma força bem bacana para nós também. É a folia lá de São Pedro. Isso, exatamente. Aí eles vão fazer um cortejo na praça, passar nos comércios ali, tipo, fazer a cultura mesmo deles. A gente vai ter o Dual Blues, que é um instrumental de blues, gaita e guitarra. A gente vai ter o Tiago El Ninho, que é MC lá de Volta Redonda. Escopel e Marli, dança de salão, vai estar apresentando lá conosco também. E fechando a noite, a gente vai ter o pessoal do Amplexos, que é a atração esperada. Está vindo o van de Poço de Calda, Santa Rita, para assistir os caras. Um trabalho musical, assim, incrível. Fenomenal. Doze anos de estrada já, reconhecimento muito, assim, respeitoso. E vai ser, tipo, show mesmo esse sarau, cara. Já está no segundo ano? É direto aqui na praça? Então, como eu te disse, começamos lá na rua João de Azevedo. Sim, é onde fica o ateliê. Exatamente. Dá o endereço do ateliê para o pessoal que quiser participar lá mais intimamente. Sim, com certeza, as portas estão abertas para isso mesmo. O ateliê, ele fica na rua Doutor João de Azevedo, número 264. Para quem não sabe, é a rua ali da Sulina Vidros, que vai para a rodoviária. É uma casa toda colorida, não tem erro, é só chegar. Muito legal. Então, tem uma filosofia, vamos chamar assim, religiosa por trás disso? Não, religiosa não. Religiosa, a gente acha que a religião, ela impõe uma doutrina. Nós não queremos impor doutrina. A gente quer simplesmente fazer as pessoas sentir a essência humana, entendeu? Entendi. A nossa bandeira é pelo ser humano, entendeu? Então, acho que isso pode ser o ser humano da igreja católica, da evangélica, do centro espírita, do dinheiro de banda. Porque você sabe que o fica, ele traz no bojo dele também uma essência, vamos chamar assim, do bem, muito legal, que é relacionado direto com o conceito de felicidade interna bruta. Sim. E que tem como dois porta-vozes importantes aqui a Susan Andrews, que tem um livro que já foi até citado na Globo News, e o professor Ladislau Dauber, que é secretário da ONU. Ele é secretário do secretário-geral da ONU, ele é assessor direto lá. E essas pessoas estão imbuídas da divulgação da felicidade interna bruta e o FICA está dentro desse projeto. Eu acho isso maravilhoso, sim. É bem legal. Só que... Mas não tem... você vê que não fala nada sobre isso. Exatamente. Só leva, como você está colocando, a essência da coisa que atinge o coração das pessoas. Tipo assim, se for trazer para o lado religioso, só que eu não vejo isso ligado à religião, nós somos cristãos. Porém, a gente não tem vínculo com nenhuma entidade religiosa. Não sou um cristão evangélico, nem um cristão católico, entendeu? Nós apenas seguimos os princípios de tratamento de Cristo. Tu vai se apresentar lá, Dios? Não, eu estou... Mas pera o quê? Eu vou ser o locutor lá do negócio. Ele é o nosso mestre de cerimônia. O mestre de cerimônia. O Felipe, está programado, ó, Dios, para começar às oito, às dez e vai até mais ou menos que horas? Dez da noite. Dez da noite, doze horas de evento. Legal, muito legal. Otávio, desculpe interromper, eu somente até para o ouvinte, para você também ficar ciente, por que eu estou me envolvendo nesse negócio. Eu acabei entrando no Sarau para fazer algumas apresentações. Há um ano atrás, o Felipe havia me convidado e eu me autoconvidei também. Eu disse, ó, quero tocar e tal. E aí a gente tem, ele não falou, mas é um projeto, talvez, na minha opinião, talvez o projeto que mais se enquadre ao perfil do que eu quero fazer na minha vida. que é o Sarau na periferia. A cada quinze dias, não é isso? Tem isso. É, é um ciclo de dois meses, que dentro desses dois meses, a gente, é quinze dias, a cada quinze dias tem um evento. A gente vai numa periferia e faz... Você está fazendo já? Já, 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 fomos em vários bairros. Isso aí é fenomenal. Então vamos divulgar isso aqui também. Isso é fenomenal. Como é que você chama quando vai para... É o Sarau na periferia. Aí nós já fizemos no Reborjão, Jardim das Colinas, Santa Rosa, Ponteiro. Isso é bem legal. Espetacular. Espetacular. Concordo com você. Agora, eu não tenho visto ter você na feira, viu? Na orgânica. Eu estou só organizando, eu organizo e aí... Não estou vendo você na feira orgânica, então faça o favor de aparecer lá. O pessoal está sentindo sua foto. Verdade. Ah, Dilson, valeu. Foi sempre um prazer te ver aqui. Felipe, olha, e parabéns por estar participando desse projeto. E Felipe, é sempre um prazer estar divulgando esse negócio aqui, esse grande evento. Décimo terceiro Sarau Musical. Dois anos e quando for fazer o Sarau da periferia, faça o favor de avisar. Tá legal? Combinado? Então, dia oito de outubro, sabadão, a partir das dez da manhã até as vinte e duas horas, décimo terceiro Sarau Musical, dois anos, lá na Praça Teodomiro Santiago. Não existe amor sem a unificação das tribos, o nosso slogan. Isso é muito legal. Entrada franca, né? É, exatamente. Melhor de tudo. Literalmente. É isso aí, gente. Valeu, obrigado. Conversei aqui com o Felipe Ferreira e o Adilson Santos e o assunto foi Sarau Musical. E aí Vamos lá. Tchau, tchau.